Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ir a la nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, o reno vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver mexer no duro Parece que é uma loucura, o reno vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Oi, 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 oi Não é a cabeça, não é sacudura Música Dá uma media volta e sacude o muro Não tem que ir de agora, que o sono começa Mude a cabeça e sacude o muro Para sempre é uma loucura Morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar pelado Quero ver, deixa eu tudo Para sempre é uma loucura Morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar pelado Oi, 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 oi É pra quebrar Cultura vamos dançar Cultura, oi, 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 oi Seja morrendo Agora vem pra dançar Cultura, oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL